Cristal na onda do Zaga Teilo, vai Zaga Teilo, quero cagar Tô peidando, o tolete vai cair Ai ai ai, tremeu tudo pra cair o tolete Vai pra um lado, vai pro outro Vixe Maria, cagou com a posição da Mulher Maravilha Tá isso, rolando no chão Banho de jumento na poeira Rolando pro lado, rolando pro outro, cuidado com as pulgas no tapete Vixe Maria, jogou o cabelo pra trás Opa, Superman Agora ela vai, tam, Mulher Maravilha Atirou Jack Chan Aitam, olha a posição, não sei o que é mais lá Vixe Maria, ela agaçou uma perna Agaçou a outra, vai cagar agora Cagou o Zaga, Teilo, é isso aí Agora, botou a mão na bunda pra tampar o peido Vixe Maria Se lascou, caiu o tolete Caiu um, caiu dois, caiu três, caiu quatro, caiu cinco Ai, baixou, caiu o resto É isso aí, aitam Jack Chan Meu Deus do céu, agora é o que? Eita, Brucilinho Cagou, mijou, peidou Lascou, peidou a barriga Bateu no outro Lá vai, tá aí, tolete Mijou, tampou Rodada de Jack Chan Em 3D Opa Matou um Vixe Maria, vai pular em mim Vai pular não Vai pular sim Ela tá fazendo agora Vixe Maria Cagou no chão Morreu Peidou Se lascou Não, se ferrou Mas mas ele tá fazendo o que mesmo Vixe Maria Obrigado.